Olá, aqui é o JN, e sejam bem-vindos ao Conhecimento... Não, cara, esse canal é meu, tá? Galera, hoje nós vamos falar sobre algumas curiosidades da Rainha das Bruxas. Tudo que sabemos é que ela pressionava os vanners quando criança, agora sem mais enrolação. Curiosidade Número 1 A Rainha das Bruxas prendeu a Vanessa desde pequena para que seus poderes pudessem se desenvolver, porque ela tinha previsto um enorme potencial na magia de fio, mas ela fracassou quando o Capitão dos Touros Negros fugiu com a Vanessa. Curiosidade Número 2 A Rainha das Bruxas pode usar a magia de criação para formar objetos. Fora do sangue, seu poder imenso também permite que ela possa cobrir toda a floresta das bruxas, podendo também absorver e armazenar magia. Curiosidade Número 3 A Rainha das Bruxas pode usar o Oro de Trevo 3, folhas que contém vários feitiços baseados no sangue. Curiosidade Número 4 A Última A Vanessa foi uma vez a pessoa mais importante para a Rainha das Bruxas. No entanto, ela não gosta da Vanessa por abandonar seu plano e por sair com o Yano. Curiosidade Número 5 A Rainha das Bruxas faz aniversário em 3 de novembro, tendo então o signo de escorpião. Curiosidade Número 6 A Rainha das Bruxas pode prever o futuro, embora nem sempre ele seja preciso. Curiosidade Número 7 As coisas favoritas da Rainha das Bruxas são o Vinho Tinto e a Névoa Matinal da Floresta das Bruxas. Olá, aqui é o JTN do canal Conhecimento Otaku. Já vai deixando um like aí e compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque ele deu muito trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado do fundo do meu coração e vamos ajudar o Marcos a finalmente chegar a 10. Então é só isso, galera. Fui!